Olha, o livro está pronto sim para estrear, né? Tivemos uma semana que foi muito boa de trabalho, priorizando principalmente os aspectos técnicos, os aspectos táticos. A equipe treina com muita motivação, com muita determinação, isso é importante, porque Série B tem que ter determinação, disposição, que é uma competição difícil. E acreditamos muito em fazer um grande jogo contra a equipe do Sinop. Estamos preparados e acreditamos e vamos em busca de uma grande vitória lá no Mato Grosso.